Eu profetizo que o vento passou e uma chuva será outra, chegou Na tua casa, sobre tua casa Eu profetizo que o vento passou e uma chuva será outra, chegou Na tua casa, sobre tua casa Cuida da tua casa, cuida da tua filha Cuida do trabalho, ele cuida da tua filha Cuida do misericórdia, cuida da saúde Cuida da excelência, ele cuida de ti A morte que escuta, pesaute que escuta Corretivo que escuta, compreende Receba a força, receba a alegria Receba o espírito, o sol não latirá Essa terra não chegada, vai te fortalecer Ele é o seu deserto, que Deus vai proverir Se o teu glória, ele não me bate Chegando pra você Deus é o seu alcançado, Deus é o seu sangue Essa terra não brilha, ele cuida de ti Enquanto você, adorei da minha filha Ele cuida de tudo e na você Eu sobrevivi Adorando, sobrevivi Confiando, sobrevivi Não desisti, Deus cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim Ele cuida de mim E aí